Larguei tudo aqui pra dar atenção pra você Simplesmente porque a luz do dia está tão linda agora E eu precisava muito gravar esse vídeo pra conversar com você Abrir meu coração um pouquinho E explicar também que a cor do chapéu Influencia muito, 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 muito No seu rosto, tá? Por isso que eu estou sem maquiagem Ou no seu rosto, a cor do chapéu Influencia muito na sua beleza E por que eu falei desabafo? Menina, essa noite eu inventei de fazer uma reflexão Sobre a minha vida Sabe quando você perde o sono no final da noite? Pois é, fui fazer uma reflexão sobre a minha vida E... O preto, ele valoriza a minha beleza, tá? Então ele funciona como uma base Daí pra não afetar isso Eu vou colocar essa cor aqui Que é uma cor neutra Que ela vai dar uma neutralizada E aí eu comecei a refletir sobre a minha vida Saí de casa cedo Muito nova Passei por muitos perrengues E eu fiquei imaginando das coisas, sabe? Ai, comadre Nossa vida Rejeição, enfim Todas essas coisas que eu passei na minha vida E... O meu marido Quando me viu chorando a noite Ele me abraçou E perguntou o que estava acontecendo Aí eu contei pra ele Ele falou Joana Você tá comigo agora Esquece tudo Para de ficar refletindo o seu passado Esquece Esquece tudo Bora Foca na vida Que é o que você tem de melhor pra fazer Na sua vida Então é isso, comadre Esse é um pequeno desabafo Porque eu tenho você Como tão parceira da minha vida Tão minha amiga Que curte meus vídeos Está comigo sempre Isso me ajuda muito, tá? Então antes mesmo De eu colocar esse chapéu aqui Pra gente poder conversar Sobre como você vai ver ele Refletindo na minha pele Na minha beleza Que é o seguinte Esquece o formato do chapéu Vamos falar de coloração pessoal Inclusive no curso Que a gente tem De etiqueta comportamental Tem três aulas bônus Que vai te ajudar A você encontrar Seu estilo pessoal E nós falamos bastante Sobre coloração pessoal, tá? Por que nós falamos Sobre coloração pessoal? Porque isso vai ajudar Você a entender Quais cores Que favorecem mais A sua beleza E o chapéu É sim uma coisa Que está muito próxima Ao rosto E faz todo o significado De eu estar Sem maquiagem aqui, tá? Por que eu estou Com essas cartelas Nas mãos aqui Pra mostrar pra você Que eu pertenço A sua cartela De inverno frio Sabe? Eu sou inverno frio Tá aqui o inverno Sou do inverno frio Então todas essas cores Que aqui estão Elas favorecem sim A minha beleza Elas me ajudam Então como você Não tem essa cartela Eu estou acreditando Que você não tem Não fez nenhuma coloração pessoal Daí como que você vai Você vai testar Você pega o seu chapéu De preferência Quando você for Comprar o chapéu Esteja com menos Ou nada De maquiagem E aí você vai ver Que vai refletir Muitas dessas cores Pode realçar Mais a sua olheira Ou não Esse verde Com esse formato Que é o chapéu Mais novo Que eu tenho Meu marido Que me ajudou A ter esse chapéu Uso muito marrom Entendeu? E aí você vai falando Você vai vendo Como cada cor Ela vai favorecer A sua beleza Ou não Eu também separei Uns outros aqui Com outras cores Específicas Que ajuda muito A gente conversar Eu tenho esse chapéu Aqui há anos Todos os meus chapéus De lã Ou de cachimi Eles são Eu uso um produto Para deixar eles Impermealizados Tá? Então Você Você A gente Outra coisa Que eu preciso Deixar bem clara Nesse vídeo Caso você goste Desse tipo de vídeo Você me faz Saber aqui nos comentários Porque aí eu gravo Um vídeo para você Falando sobre Quais chapéus O formato do chapéu Combina com o seu formato De rosto E tudo mais Então Olha só Como esse ficou Aí você Eu estou vestindo aqui O chapéu Os chapéus Para você Analisar Qual cor Que me favorece Ou não Porque aí Esse bate-papo aí É com você E caso eu uso Alguma cor Que não me favorece Que realça Mais a minha olheira Alguma coisa assim Daí eu compenso Com a roupa Com a maquiagem Enfim Aí a gente tem que saber Brincar com isso Por isso Por isso Que esse curso Que eu criei É bem específico E vai ajudar você Bastante a entender Tá E eu estou sem maquiagem Porque aí o resultado É cara Crachá Cara Crachá Cara Crachá Assim ó Na sua frente Você olha E você vê Como é que é Tá Então Entendeu por que Que eu estou um pouquinho Tristezinha hoje Por isso É Eu gosto de falar Isso pra você Porque Você sente Quando eu não estou 100% assim A comadre Joana Maria Que tem vídeo Todos os dias Aqui você sente E hoje Eu estou meio assim Então eu estou Me buscando Me Me achando Nesse universo Pra que eu possa Passar por esse momento Complicado Tá Olha o azul Como que ele me ajuda Ou ele me Não favorece A minha beleza O que você achou Tá Percebeu Como cada cor Vai Vai mudando Vai deixando Você Com Outro aspecto Hein O que você achou E por que eu estou mostrando chapéu Porque chapéu Eu uso muito Tá Como Chapéu Faz parte Da minha vida Por diversos momentos As cores Claras Os de palha Eu tenho muitos De palha Esse aqui eu separei Só alguns Palhas Feltros Brancos Enfim Vários outros formatos Eles não costumam Pesar muito Na minha beleza Não Eu uso sempre De uma forma Elegante Eu sempre Enfeitei Esse aqui Então eu já enfeitei De todas as formas Que você puder Imaginar Certo E o segredo De quando você Caso você tenha um chapéu Que você gostou Muito dele Mas a cor Não favoreceu Trabalha com a maquiagem Lembra-se Lembra disso A maquiagem É a sua aliada Sempre Em todos os momentos Tá E o que acontece Com o chapéu Sempre Quando ele não está Dentro da sua Coloração pessoal Ele vai realçar Coisas Que no meu caso Incomodam Da minha beleza São manchinhas Que são marcas Marquinhas de expressões Coisas assim Que eu acredito Que não favorecem Muito a minha beleza E aí fica a desejar Então por isso Que eu capricho Muito na maquiagem E já que eu estou De cara lavada Água e sabão Quero falar pra você Que o nosso curso Ele foi feito Com muito amor E carinho pra você Ele tem certificado Incrivelmente Assinado por mim As aulas são maravilhosas E eu vou acrescentar Outras aulas Até dezembro Que você vai se apaixonar Pela gente E uma das coisas Que eu aprendi No Quando eu aprendi A etiqueta comportamental Era Nunca criei personagem nenhum Seja você Não importa o que você vai fazer Seja você E o comportamento Na nossa vida Que nos ajuda A chegar até lá Tá E no meu caso Quando eu estou Nesse Desanimadinho Como eu estou Eu começo A fazer aquilo Que o meu marido Me puxa pra cima Começa a ver A pessoa maravilhosa Que você é Os bem feitos Tudo aquilo que aconteceu De maravilha Na sua vida Que você vai ver Que realmente existe Um Um lugar Nessa terra Que dá pra ser feliz E qual é o segredo? Lutar todos os dias Todos os dias Todos os dias Conta todas as coisas Que te deixa No baixo astral Então Nada de baixo astral E vamos ser felizes É isso? Logo logo Eu vou estar mais E a respeito de chapéu Eu não falei hoje De formato de rosto E formato de chapéu O que combina Com o que O que não combina Certo? Inclusive em chapéu Meu marido odiava chapéu Desde que Eu criei Aquela O estilo pessoal dele Foi deixar a barba Mais afilada O rosto mais triangular Ele se descobriu Usando chapéu E agora ele usa Muito chapéu Muito, muito, muito Ele ama chapéu E chapéu É uma questão de costume É uma questão de gostar E é uma questão de estilo E estilo Você tem ou não tem Caso você queira usar chapéu Trabalhe com seu estilo Que com certeza Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com meu marido Ele odiava chapéu E hoje ama É só você aprender Conhecer as cores O formato E como ele Pode sim Valorizar sua beleza Eu tenho certeza disso E eu sou Joana Maria Que tem um vídeo Todos os dias De segunda a segunda Todo feito com amor E carinho Pra você Que me assiste Um beijo grande E até amanhã É vídeo todos os dias Tchau E lembrando Eu estou bem Eu só dei uma Caidinha Certo? Tchau Até amanhã Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Tchau 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 Tchau